Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje estaremos fazendo a leitura da nossa sondagem de geografia. O continente é uma grande massa de terra cercada por água, uma gigantesca massa de água salgada, pela qual são cobertos cerca de 75% da superfície terrestre. Número 1. Assinale as alternativas corretas, ou seja, tem mais de uma. O continente em que vivemos é a América. Ele está dividido em cinco partes. A maior parte da superfície da terra é coberta pelas águas, dos mares e dos oceanos. As terras brasileiras são as mais largas ao norte e mais estreitas ao sul. O Chile e o Equador fazem fronteira com o Brasil. Então você vai ver qual dessas afirmativas estão corretas e vai marcar. 2. Complete o planisfério escrevendo o nome dos continentes corretamente. Então você vai escrever o nome deles, cada um em seu quadradinho. 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A América do Sul é composta por 13 países. Então, de acordo com as frases, o que for verdadeiro você vai colocar V, o que for falso você vai colocar F. O Brasil apresenta poucos recursos naturais, por isso não é tão importante para a economia sul-americana. Dos países da América do Sul, só o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil. Ao sul, o Brasil faz fronteira com o Oceano Atlântico. Ao oeste, o Brasil faz fronteira com o Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai e Colômbia. Então, de acordo com isso, você vai colocar V ou F. Escreva os mapas, observe os mapas e escreva o nome de cada um deles. Então, cada um desses mapas aqui tem um nome. Então, você vai escrever o nome de cada um deles dentro dos retângulos. Número 5. Leia as frases e escreva sim ou não de acordo com a informação. A divisão do planeta em países, estados, capitais, etc. facilita a localização dos lugares, sim ou não. Letra B. Os continentes são pequenos, por isso tem poucos países. O continente americano divide-se em América do Sul, América Central e América do Norte. Letra D. O Brasil está localizado na América Central. Letra E. O globo terrestre representa as terras e as águas do nosso planeta. A região norte é uma das regiões, uma das cinco regiões do Brasil, definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. É em 1969 que foi definido isso. Com uma área enorme de 3.853.676.978 km², a maior entre as cinco regiões. Sabendo disso, leia no quadro abaixo os nomes dos estados e pinte os que fazem parte da região norte. Então você vai pintar somente os quadradinhos da região norte. 7. Observe o mapa abaixo e em seguida pinte o quadradinho e o mapa da mesma cor com o clima predominante na região norte. Então, equatorial. Vamos supor que você pinte aqui o quadradinho de amarelo. Então você vai achar aqui no mapa aonde e em qual parte o clima equatorial vai pintar de amarelo também. Supondo que você pinte aqui de rosa. Então você vai achar o tropical aqui no mapa e vai pintar o tropical também de rosa. Suponha que você pinte o semiárido de marrom. Então, aqui no mapa você tem que achar onde é o clima semiárido e pintar também de marrom. Tropical Atlântico. Suponha que você tenha pintado o tropical Atlântico de verde. Vai achar aqui no mapa aonde é tropical Atlântico e pintar também de verde. Ok? Não esqueça de colocar nome nas suas avaliações. Ok? E fazer com bastante capricho. Tudo bem? Nome com letra maiúscula em todas as sondagens. Um beijo. Tchau.